Música 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 E no céu, quando que estrela morrer, que na pedeira Deus me quer dar o ar, que os caboclos brincando na areia, quando a pedeira começou a cantar o ar, que os caboclos brincando na areia, quando que estrela morrer, que na pedeira Deus me quer dar o ar.